E aí pessoal, Jefferson Megafone Gospel aqui passando pra avisar ali, ó, que vocês já estão acompanhando aí as notícias do Elon Musk? Pois é, aquele filme, né, Eu Roubou de 2004, pra quem assistiu, né, na época a gente tinha a sensação que aquilo ia demorar mais de 100, 200 anos pra que as coisas acontecessem, né, e na verdade as coisas já estão prontas, já aconteceram, inclusive tem essa treta aí, né, que o Alex Proyas pediu que o magnato Tesla devolvesse seus designs após evento que revelou novas invenções da empresa. Ele tá achando muito parecido, né, com os designs do modelo de robô, do trem que ele fez, na época do filme, com o que já está rodando agora, com o que está praticamente pronto ali, né, nas criações da empresa do Elon Musk. Mas, duas perguntas eu queria deixar aqui, pra você que acompanha aqui o Megafone Gospel, como é que fica a nossa situação, né, o que vocês pensam aí sobre, será que eles vão substituir os seres humanos, será que eles vão entregar um trabalho melhor do que o nosso, e como é que fica a nossa adoração a Deus, né, será que já tá chegando aí o fim, o final, né, um arrematamento, quais são os pensamentos sobre isso aí? Troca essa ideia com a gente, escreve aí nos comentários, valeu, até mais!